Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal de Sionário de Plugins e hoje nós vamos falar deste plugin aqui, o Lauder, certo? Então se você quer adquirir de paraquedas, não se esqueça de se inscrever no canal e já deixa aquele like, ativa o sininho pra não perder nosso conteúdo. E é claro, me ajude a fazer este canal crescer indicando esses vídeos a um amigo. Então sem mais delongas, roda a vinheta e bora para o vídeo. Esse plugin aqui, o nome dele, Lauro, quer dizer mais alto, então vamos ver o que o manual fala sobre ele. O manual fala o seguinte, usando uma combinação de limitação de pico e compressão de baixo nível, a gente já falou dessa compressão aqui, com cupos automática, O One Knob Lauder é um processador dinâmico que torna suas faixas mais altas. Basicamente ele vai aumentar o seu RMS em até 24 dBs. Então vamos dar uma escutadinha nele aqui. Esse violão aqui que está bem baixo. E olha que coisa interessante desse plugin aqui. Ele puxa o violão, mas ele não está puxando os ruídos, se você perceber. Ele está puxando, olha só que bacana isso aqui, ele está puxando o violão. No vídeo passado, a gente falou de um compressor dessa mesma série aqui, e quando eu puxava o volume, ele trazia ruído junto. Já esse aqui não, olha. Muito bacana, esse plugin aqui pode ser muito útil para a grande maioria de nós que não tem aquela sala extremamente tratada, aquele ambiente extremamente silencioso para gravar nossos instrumentos com o microfone. Então muito bacana isso aqui. Vamos testar ele aqui em uma outra fonte. Música Música Talvez dessa série que eu estou fazendo, isso seja um dos plugins mais úteis, certo? Então agradeço a você que chegou até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Música Música